Fala galera do YouTube, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo do Pastor Cláudio Duarte que com certeza vai abençoar e muito a sua vida. Mas antes eu quero expressar pra você a alegria que eu tô com a novidade, é isso mesmo. O nosso canal está no WhatsApp, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então você pode seguir a gente pelo WhatsApp e lá você vai receber os links em primeira mão pra poder assistir os vídeos aqui do canal. Além disso, tem um super desconto que também está na descrição e no comentário fixado pra você que é inscrito do canal adquirir o curso da Escola da Palavra de Deus, o curso que vai mudar a história da sua vida. Você que tá precisando aí obter resultados através da oração, o link então está na descrição e no primeiro comentário fixado e você tem um super desconto se for lá falar pelo WhatsApp, vai ter um desconto exclusivo, tá bom? Bora então pra esse vídeo que vai mudar a sua vida. Muito obrigado por estar aqui. Não se esqueça, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Bora pro vídeo. No texto em que lemos, enquanto os irmãos estão voltando, Jesus está contando uma história bem interessante, me parece que Ele está descrevendo um homem que está retornando da igreja pra casa, um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó, aproximadamente 30, 40 quilômetros aproximadamente, as duas cidades estavam distantes e Jesus está descrevendo esse retorno. E ele diz então que este homem, que provavelmente ele quer dizer que foi adorar, que foi à igreja, que foi ao templo, ele está descendo pra voltar pra sua casa, quando ele tem um encontro com ladrões, que não apenas o roubam, mas acabam espancando este homem, deixando ele basicamente morto à beira do caminho. Então Jesus disse que vem da igreja um sacerdote, um homem religioso, um homem apto a entender e cuidar das coisas de Deus, mas quando este homem olha o homem ferido, ele resolve não fazer nada por ele, ele não quer perder tempo, ir até lá pra ajudar pode ser complicado, pode ser comprometedor, então ele trabalha na igreja, ele serve na igreja, a igreja é verdade, mas ele está muito preocupado na verdade, com seu relacionamento para com Deus, ele não tem tempo para cuidar das pessoas que precisam, então passa pela situação como se ela não estivesse acontecendo, Jesus agora diz que novamente vem alguém da igreja, e agora ele é um levita, ele é também um servo, que exerce diversas atividades, talvez não tão expressivas quanto a dos sacerdotes, mas ele também é um religioso, ele é alguém que canta sobre ajuda, que canta sobre o próximo, que fala sobre o próximo, que lê sobre a importância do bem-estar coletivo, mas ele também não está muito afim de ajudar, talvez ele esteja voltando para sua casa, está apressado a encontrar sua família, e ele também faz vista grossa, mas agora Jesus diz que o improvável passa por ali, certo? O samaritano que estava viajando, a Bíblia faz questão, Jesus me parece que indica com essa palavra de que esse samaritano, que adorava nas montanhas de Samaria, e não, nas montanhas de Sião, ou Jerusalém, ele está voltando, de uma viagem, ele também está passando por ali, deu para notar, que aquele homem ferido, ele não é um samaritano, ele é um judeu, mas aquele homem, ele está ferido, ele está precisando de cuidados, então aquele samaritano, ele rompe, com todo o modelo mental, de que havia um problema, entre ele e os judeus, porque quem está ali, não interessa se é judeu, não interessa se é samaritano, não interessa se é gentil, não interessa, ele é alguém que está carecendo de cuidados, então, o samaritano resolve, mexer no seu tempo, mexer nas suas atividades, parar a sua agenda, para dar uma olhada, em como está aquele homem, então ele cuida do homem, coloca remédio nas feridas, coloca o homem, até, sobre o seu animal, conduz até uma hospedaria, e ele então ali, diz ao hospedeiro, ele vai ficar aqui, até se recuperar, e se o que eu estou deixando como garantia, for suficiente, está tudo certo, se não for, cuide dele, mesmo assim, porquê? Porque eu volto aqui, para pagar a diferença, aí o verso 36, Jesus pergunta, qual desses três, foi o próximo, do que caiu na mão, dos salteadores? Eu quero conversar com vocês, hoje, sobre aquilo que as pessoas estão procurando na igreja, e se nós, estamos aptos, de verdade, a oferecer as pessoas, o que as pessoas, esperam, quando elas chegam, em uma igreja? Aqui, nós temos algo muito interessante, narrado no texto, independe de quem a pessoa seja, se ela é rico, se ela é pobre, se ela é de pele escura, ou de pele clara, se ela chega aqui, seguindo o nosso padrão, ou não seguindo, se alguém, que é hétero, é homo, se alguém, que está bem vestido, ou mal vestido, se cheira bem, ou se cheira mal, se chegou ali, num carro importado, ou, chegou numa bicicleta, como é que nós avaliamos, e o que essas pessoas procuram aqui? Eu confesso, que a minha prioridade, até ontem, era dar a essa pessoa, a salvação, eu achava, que elas estavam buscando, a salvação, quando, eu vejo as pessoas, procurando Jesus, na casa da sogra de Pedro, quando, o, cego de Jericó, está procurando Jesus, e Jesus diz, o que que você quer comigo? Ele não disse, eu quero ser salvo, ele disse, eu quero, enxergar, ele diz ao paralítico, lá de Cafarnaum, né, perdoados estão, os seus pecados, mas, aquele paralítico, não foi levado, por seus amigos, para receber a salvação, ele foi levado, por seus amigos, para, receber a cura, de suas pernas, então, eu comecei a rever, o que as pessoas estão procurando, quando vem até nós, porque, na verdade, elas vêm até a mim, até você, é a mim, a você, é o ministério de louvor, são os ministérios da igreja, é do seu lado, que ela senta, ela pode até me ouvir, mas, a proximidade, dessa pessoa, é conferida, a você, como essa pessoa, é recebida, no estacionamento, como essa pessoa, entra, e é recebida, pelas, né, pelas portas, da igreja, se ela é um visitante, será, que se tiver um lugar, para mim, ou para ela, quem é que fica em pé? Ela, ou eu? Eu comecei a fazer algumas perguntas, porquê? Porque ontem também, nós ouvimos para onde, nós estamos indo, o que vai estar, acontecendo amanhã, onde nós vamos estar, daqui, uns anos, como as coisas vão acontecer, estamos preparados, para isso? Então, eu comecei a, né, eu queria que você fosse para casa, pensando sobre isso, o que é, que as pessoas, procuram, quando, vem a igreja, eu separei algumas coisas, e você pode, né, colocar em ordem diferente, mas eu quero que você pense, uma das primeiras coisas, que alguém, procura, numa igreja, é uma boa estrutura, inicialmente, as pessoas, vão procurar, um bom estacionamento, onde ela possa parar, com segurança, uma boa cadeira, onde ela possa, se sentar com conforto, se for climatizado, é muito melhor, porque fica mais a vontade, se tiver um som, bem definido, independente, de onde você esteja, mesmo que a visibilidade, não seja boa, você se sente confortável, parando o seu carro, num ambiente, de proteção, descobrindo, que tem um espaço, para você, naquele ambiente, de que só um ar, pare e pense, é o nosso cartão de visita, depois as pessoas, vão observar, como elas serão recebidas, se há celebração, no ambiente que elas chegam, pessoas evitam lugares, ou de retornar, em lugares, onde elas são toleradas, mas elas planejam, retornar em lugares, onde são celebradas, onde, você olhou para alguém, e se você não conhece, porque as vezes, numa igreja como a nossa, é difícil, de você conhecer, então basta não conhecer, trate-a como um visitante, trate-a como alguém, nova na casa, se não tem lugar, dê o seu, cumprimente, diga boa noite, diga seja bem vindo, diga é um prazer, te receber, em nossa, casa, que amanhã, pode ser, sua, pessoas estão em busca, de uma boa recepção, pare e pense, elas estão em busca, também, de um bom lugar, para o seu filho, aliás, eu preciso que você entenda, e vou abrir aqui, também uma sessão anúncio, na minha, mensagem, as pessoas, estão vindo mais cedo, para o primeiro culto, de domingo, e nós temos, exatamente, dois cultos, porque não temos espaço, para todo mundo, nem para você, nem para os seus filhos, então nós fracionamos, então nós temos, escola de batismo, nós temos uma série de coisas, ensaio, e tem uma turma, que chega cedo, então se você, tem filho, certo, e não chega cedo, não venha no primeiro culto, venha no segundo, porque se não, não vai dar, certo, para você, colocar seu filho lá, e tem gente, que fica uma fera, se não der, e eu faço o que, com meu filho, come, não foi você que fez, está certo, então, eu queria que você, porquê, porque as pessoas, estão procurando, um bom lugar, sim ou não, está arriscado, você ir para uma igreja, que o seu filho aprovar, que tem alguém aqui, que é membro aqui, porque o filho, você veio aqui, e o filho foi no ministério infantil, e falou para você, é aqui, tem alguém assim, levanta a mão, olha aí, a quantidade, como é que a turminha manda, então, as pessoas, elas não estão procurando, salvação em primeiro lugar não, ela quer sentar bem, fresquinha, carro estacionado, pastor, antigamente, não procurava isso, pois é, mas nós não estamos lá, sou da época, tinha ministério infantil? Não, como é que dominava, aqui ó, o licate, é ou não era? Não chora, era ou não era? Sentava do lado, e não tinha esse negócio não, a pregação chata, o som, eu lembro disso, fui pregar uma vez, numa igreja irmão, o cara falou um negócio, e aí eu estava sentado do lado, o irmão da igreja, ele falou, pastor, mandou você levantar, eu falei, mandou? ele fez a segunda vez, eu falei, falou comigo, falou que é para você ir, eu falei, sangue de Jesus, você não entende nada, o tempo, o tempo mudou, então as pessoas estão buscando conforto, sim ou não? Sim, e, ah pastor, não deveria mais estar, nós temos que oferecer, então nós temos que nos preparar, para oferecer uma boa estrutura, estacionamento, assento confortável, ar-condicionado, só uma boa recepção, e qual é o grande problema, desse tal de servo? É que não interessa, o que você esteja, sofrendo, se é o dia de você servir, se é o sofrimento, entra na fila, no seu rosto, tem que estar o sorriso, eu lhe abençoe, Senhor, muito obrigado, aleluia, seja bem-vindo, se é hipocrisia não, você botar o reino na frente, porque se você for lá para frente, com aquela casa, o cara fala, o que é isso aqui? Deve ter morrido alguém na igreja, porque as pessoas querem ser bem recebidas, sim ou não? Mas também precisa de mais não, tem que agarrar os outros, nós vamos falar isso depois, um bom lugar para o seu filho, aí sim vem um bom louvor, oh meu Deus, ele no amor de Deus, tem lugar que você vai, tem um são, eu acho um são extraordinário, tem que ter, sim ou não? mas também tem que ter, qualidade, afinação, nós queremos dois, está certo, tem que ter um bom louvor, tem que ter, hoje às vezes você traz um cantor na igreja, para cantar uma música que é dele, quatro que não é, enquanto o seu louvor pode cantar a música deles, tudo e às vezes melhor que eles, louvado seja Deus por isso, é ou não é? é, então tem que ter um louvor legalzinho, então tem gente que vem fazer uns testes, antes de fazer testes, procura um amigo, e canta para ele, um amigo de verdade, que vai falar, menino, você já pensou que o seu ministério é oração? porque cantar, tem que ter uma boa palavra, sim ou não? isso aí, a pessoa já está bem sentadinha, carrinho, guardadinho, o filho está lá escondido, certo? olha que beleza, aí você já escutou um bom louvor, você vai ouvir uma boa? sim ou não? isso, uma coisa que as pessoas também estão procurando, e nós não temos aqui ainda, é um ambiente de interação, um pós-culto, onde você possa fazer um lanche, porque tem gente que não consegue se conectar, é ou não é? acaba o culto, você vai embora, acaba o culto, você vai embora, você não faz nem amizade, então tem que ter uma pipoca, tem que ter um sovetinho, aquela fofoca santo, para criar conexão, viu a roupa da irmã, louvado seja Deus, vou morar por ela, viu outro que entrou assim, tem que ter as pessoas, estão procurando esse troço, só que aqui nós não temos, não temos nem mais espaço, eu tenho até vontade de fazer, mas não tem mais onde, não para de chegar a gente, às vezes eu rogo o Senhor, manda esse povo para outra igreja, tanta igreja aí vazia Senhor, mas às vezes, não tem essas coisas, que a pessoa está, procurando, uma igreja tem que ter um atendimento, pastoral também, tem que dar atenção para a turma, sim ou não? Tem que ter, mas não pode atender, eu não tenho como atender todo mundo, senão eu morro, nossa pastor, a gente não consegue falar com o Senhor, é mais de mil e quinhentas pessoas, se eu for conversar com todo mundo, eu estou morto, então tem um montão de pastor espalhado por aí, você fala, quem é, quem é, família, isso, dinheiro, osia, certo? E você vai assim, isso, demônio, vai com o Cid ali mesmo, e está com os problemas, isso aí, quer saber alguma coisa, nós vamos assim, dividindo a tarefa, porque senão morre, eu estou aqui não, porque eu tinha que morrer pela igreja, morreu, sai fora, eu hein, a igreja é a esposa de Jesus, a minha chama Mary, eu hein, então tem que ter, as pessoas estão atrás de atenção, de cuidado, sim ou não? Então nós temos que oferecer isso, posso ouvir um amém? Isso, em segundo lugar, tem um grupo que chega também na igreja, atrás dos tal, dos milagres, tem os milagreiros, o que que tem aqui, aqui acontece o quê? Aqui nós prega, prega é pouco, eu quero saber, aqui nós cantamos, cantar também, passa ali em canto, desenrola, hum, o que que acontece aí? Fogo do céu, hum, pois é, isso também, tem de vez em quando, não é, não é sempre, às vezes eu fico pensando, que nós estamos tudo em pecado, os pastores estão aqui, mas é importante, tem gente que vem atrás, tem gente que gosta da igreja, dos milagres, da igreja, isso, do manto, nós não somos contra não, mas aqui só vem lenço, ainda não chegou manto, está certo? igreja bem localizada, bem localizada, se localização, fosse nosso ponto forte, nós estávamos lascados, porque as pessoas não estão buscando, em primeiro lugar, localização, elas estão procurando, estrutura, cuidado, porque elas vêm para a igreja pensando em quem? Fala, você pode falar, não é pecado não, você vem para a igreja pensando em quem? Em tu, a verdade é essa, é o conforto para você, e o conforto para a sua família, alguns, em alguns estágios, querem procurar uma igreja, que tenha uma ação social, quero saber, o que essa igreja faz pelo próximo, o quanto ela investe em missões, o quanto ela ajuda, as outras pessoas, são coisas, milagres, por exemplo, localização, e, ajuda ao próximo, são coisas que nós pensamos, é verdade, mas vem em segundo lugar, em primeiro lugar, nós, vamos precisar oferecer estrutura, só que a estrutura, ela não funciona, sozinho, ou sozinha, quando nós olhamos para essas informações, que eu dei a vocês, agora, nós descobrimos, que as pessoas estão buscando, realmente em primeiro lugar, é cuidado, será que é por isso, que Jesus oferecia também o pão? Mesmo que ele fosse, por último, a notícia chegava, de que aquele que estava, passando por ali, costumava, a, trazer, benefícios, para as pessoas, então, para onde nós estamos indo, nós vamos precisar, de algumas pessoas, e é isso que eu quero falar com vocês, que eu acho que a gente já deve, se preparar, nos prepararmos como líderes, para entender, se estamos dentro desse protocolo, e se desejamos seguir, e se as pessoas que estão conosco, também, estão nesse perfil, para continuar conosco, porque é um grande desafio, para nós gestores, na igreja, sabe porquê? Porque ninguém, normalmente, nos pergunta, porque é que nós, colocamos essa pessoa, para exercer uma tarefa, mas todo mundo quer saber, porque nós tiramos as pessoas, e todas as vezes, que tiramos, muitas pessoas, se sentem desconfortáveis, porque algumas, imaginam até, que elas foram removidas, porque estão em pecado, porque fizeram, alguma coisa errada, e não é nada disso, eu peguei algumas coisas, que eu considero importantes, que tipo de pessoas, nós procuramos, para caminhar conosco, e nos ajudar, a cuidar, dessas pessoas, que estão chegando, primeiro, pessoas que cuidem bem, da sua própria vida, não faz muito sentido, se sequer somos capazes, de gerir, a nossa vida, como indivíduo, as nossas emoções, como é que nós vamos ajudar, quem está chegando, se nós queremos, ajudar as pessoas, que chegam, precisamos entender, que muitas vezes, você vai estar trabalhando, no estacionamento, e você vai dizer, para o carro aqui, e ela diz, não vou parar, vou parar lá, não pode sentar aqui, não pode passar por aqui, não tem um espaço, para o seu filho, nesse momento, que já estamos cheios, as vezes, quando essa pessoa chega, você não pode esperar dela, o momento bom, você não sabe, como ela está, então ela pode chegar, confusa, chateada, aborrecida, com uma postura grosseira, mal educada, mas o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar alguém, que já teve um encontro, com Jesus, e que está preparado, para lidar, com aquele ambiente, momentâneo dela, se ela persistir, com esse comportamento, pós conversão, aí ela precisa, de tratamentos, e de treinamentos, mas é assim, que funciona, dificilmente, alguém vai conseguir, servir bem, se essa pessoa, não é capaz, sequer, de gerir sua família, segundo, na sua vida, perdão, segundo, gerir sua família, seu casamento, sua casa, nós precisamos de pessoas, e procuramos pessoas, que consigam, gerenciar, cuidar bem, de sua família, nós precisamos de pessoas, que consigam cuidar bem, de suas responsabilidades, horários, funções, porquê? porque o culto, começa num horário, e termina, no outro, se muitas vezes, você não tem a capacidade, não tem o tempo, eu vou expor isso, para estar conosco, aqui, isso não significa, que você, não presta para estar conosco, mas pode significar, que você não é qualificado, naquele momento, para desempenhar aquela função, porque seus horários, não lhe permitem, mas pessoas, tem vergonha, de dizer que não pode, e as vezes, acabam, entrando, não é, ou assumindo, o compromisso, que não consegue cumprir, então nós, precisamos de pessoas, porquê? porque todo dia, chega, muita gente, se todos nós, trabalharmos, fica mais fácil, é verdade, mas poucas pessoas, não é, as vezes, assumem o compromisso, porque para isso, primeiro, você vai precisar ter tempo, tem gente que quer, mas não tem tempo, tem gente que tem tempo, mas não tem testemunho, se você botar ele aqui em cima, eu já botei gente aqui em cima, no domingo, para fazer uma oração, que quando eu cheguei, na padaria, na segunda-feira, para tomar o café, já me questionaram, pô pastor, fulano é lá? eu falei, lá o quê? lá da igreja, eu já sabia, as vezes, não foi nem eu, que dei a oportunidade, passa, porque aqui tem pessoas, que tem autoridade, para fazer isso, não sou eu, não sou eu que decido, 100% das coisas, a igreja não é minha, essa foi uma ideia, que eu sempre coloquei, para meus filhos, está aí meu filho, minha esposa, apesar de nós sermos, uma única igreja, a igreja não é minha não, eu não tenho nada aqui não, tudo que tem aqui, é da nossa comunidade, isso aqui não é um ambiente arbitrário não, você faz parte de algo sério, assim como eu trato as vezes, um tempo atrás o cara falou assim, pastor, eu vou levar um rapaz lá no sítio da igreja, sítio da igreja, qual igreja? lá do projeto, eu falei, o projeto tem sítio? aquele lá do batismo, eu falei, amigo, aquele é meu, porque eu sempre defini na minha cabeça, na minha vida financeira, o que é da igreja, e o que é meu, entendeu? então você vai caminhar com a gente, você tem que entender, isso, nós precisamos entender que, as coisas precisam ser levadas, bem a sério, então você vai precisar de tempo sim, mas vai precisar de testemunho, tem gente que tem tempo, mas não tem testemunho, então não serve para estar com a gente, não tem como dar testemunho, tem testemunho, certo? e tem tempo, mas não quer, tem gente que não quer, tem gente que vem ferida, outra igreja, para morrer, para não ir para o inferno, eu vim para cá, não quero fazer nada, quero ficar escondido, tem uns lugares aqui na igreja, que virou toca, as pessoas, vocês continuam a errar não, elas estão decepcionadas, do que viveram lá atrás, eu entendo isso, rapaz, mas vou te falar, esse negócio é bom, só Jesus, parece que o satanás, fica aqui, tem gente que quer, tem testemunho, tem tempo, mas não consegue trabalhar com gente, não tem comunhão, briga com todo mundo, briga, briga, não tem nem espelho, porque se tiver, discute, consigo mesmo, tem um povo, que eu vou, pensa em uma turma encrenqueira, é ou não é? aí não serve, porque como é que vai trabalhar com os outros? então nós precisamos achar isso tudo, em uma pessoa só, é quase impossível, e aí tem, uma das coisas que são, né, importantíssimas, a capacitação, ser treinada, para fazer, essa é uma coisa também, que nós vamos rever, e vamos bater bastante nisso, então, se você quer trabalhar conosco, primeiro, cuide da sua, fala da sua vida, fala para quem está do seu lado, se cuida da sua vida, isso, fala para ela agora, e cuida da sua família, e fala para ela, e só para te avisar, eu faço parte dela, cuide de suas responsabilidades, fala, isso, agora pergunta, você tem tempo? você tem testemunho? você quer? você tem condição de trabalhar em equipe? isso, então você está pronto para ser capacitado, outra coisa, se você vai trabalhar, é importante você não almejar, reconhecimento, visibilidade, pagamento, meu Deus do céu, pensa no negócio desafiador, tem gente que, se sente desprestigiado, porque pediram você, para pegar um papel no chão, eu entendo isso, eu entendo, tem gente que se sente desprestigiado, não tem? sim ou não? sim, eu vi um cara, em um evento que eu fui, ele foi fazer um evento, pagaram a ele, para ir em um evento, 50 mil reais, para ele ir em um evento, mas na hora de ir embora, para levá-lo do hotel, para o aeroporto, mandaram, um anfitriuno, menino, você não está entendendo, o cara falou, que não entrava na UNO, não entra, isso é um absurdo, não tem ar, não tem isso, não tem aquilo, eu falei, ali eu nem falei, eu falei, senhor, paga um táxi, então, e vai no carro, que você quiser, pelo valor que você, mas tem gente, que se sente desprestigiada, tem gente, que se você falar para ela, serve um café, abre a porta, tira o lixo do banheiro, você pode ficar ali, ela fica chateada, não tem problema, só não se voluntaria para trabalhar, isso indica, que você tem um problema, de auto imagem, auto estima, então você precisa se resolver, então por favor, não trabalhe em lugar nenhum, porque você vai ser, um elo fraco, da nossa corrente, você já ouviu alguém falar assim, pastor, eu não gosto de ninguém, que faça isso, e sempre aparece, um que faz, é o satanás, que manda, é lógico, se aquela, é a sua deficiência, então nós vamos precisar, ajudar gente, gente, gente que vai cruzar, essas portas, e que precisa de carinho, precisa de respeito, precisa de cuidado, precisa de atenção, sim ou não, mas nós vamos, que tem que ter o cuidado, e aí vale para os pastores, para a turma da liderança, porque nós temos, um problema sério, quando alguém, nós temos, um necessitado, e alguém que vai ajudar, você pode enfrentar, dois problemas, primeiro, a dependência, do necessitado, a dependência, do necessitado, olha só, e nós também, podemos enfrentar, a necessidade, de ter um dependente, no texto, no texto em que eu li, o homem diz o seguinte, ajuda, o ferido, porque eu estou indo, embora, e assim que ele ficar bom, que ele vai embora também, se você quer caminhar conosco, eu preciso que você reveja, primeiro que nossa função aqui, não é criar dependentes, não, nós podemos orar por você, podemos jejuar por você, podemos ensinar você, a palavra de Deus, mas vai ter uma hora, que isso vai precisar parar, ou pelo menos, se tornar pontual, você vai precisar, aprender a orar, você vai ter que ter autonomia, para ler a Bíblia, você vai ter que aprender, a jejuar, você vai ter que aprender, a manter o seu relacionamento, com Deus, porque nós não queremos criar, dependentes, viciados, essa não é a nossa função, e nós preparamos pessoas, pelo menos, eu sempre tive essa ideia, eu não tenho problema, quando alguém me diz, pastor, eu vou servir, em outro lugar, esse dia, um casal da igreja, me procurou, e disse, pastor, eu vou, dar a aula do casado, para sempre, em outra igreja, eu falei para eles, cara, vê, se essa igreja, não tem ninguém, e se não tiver ninguém, para fazer isso lá, não vá dar aula lá, mude para lá, leve o seu ministério, aquilo que você aprendeu aqui, a utilidade que você exerce aqui, leve para lá, porque lá também, é uma agência, do reino de Deus, você consegue entender isso? Eu não tenho problema com isso, alguém está caminhando comigo, e é pastor, e teve uma visão, e, ah, eu vou abrir, o ministério, sentir no coração, se Deus falar no meu coração, eu vou dar umas cadeiras para tu, um som para você, posso dar uns seis meses de aluguel, posso mandar uns membros, para ir contigo, e não precisa botar projeto, recomeçar não, eu não estou criando feudo não, trabalho para o reino, não sou um senhor feudal, nós precisamos estar preparados, para atendermos, as demandas do reino, precisamos ter postura para isso, é isso que Jesus está ensinando, e aí ele pergunta, quem é o próximo, naquele indivíduo, os caras da igreja? O próximo é o sacerdote, e o levita? Não, o próximo foi aquele, que atendeu a demanda, então não espere, um pastor, chegar, se você já localizou um problema, certo? Chegue lá e diz, olha eu estou vendo que você não está bem, está precisando de oração, posso orar por você, e depois eu vou te apresentar um pastor, aqui da igreja, aí sim, mas você, é responsável por tudo isso, porque as pessoas, estão entrando por essas portas, e, querendo cuidado, e eu vivo desafios, porque eu já cansei de ouvir, pessoas dizerem assim, ah pastor, não fiquei lá na igreja, porque a igreja tratava o pessoal, que tinha dinheiro, certo? Com uma certa relevância, beleza, mas aqui, a gente não trata assim não, se você tem, se você não tem, passou daquela porta, somos todos, filhos de Deus, estamos aqui para servir um ao outro, então dê uma olhada, está certo? Porque já já nós vamos, falar de voluntariado, falar de ambiente de treinamento, observar determinadas coisas, porque não sou eu que preciso de você, eu não preciso de você, não, eu não preciso de você, o reino, precisa de você, o reino, precisa de mim, e juntos nós podemos, oferecer isso, a essas pessoas que entram, eu estava conversando com você, esse dia, não é? Por que que pessoas estão saindo, da igreja? Muitas estão saindo, pasmo em você, porque nós não temos, um ambiente de interação, grande desafio hoje, às vezes é, olhar para a nossa estrutura, e dizer, nós não temos local para um café, para um bate-papo, não tem nada, então tem pessoas, que chegam solitárias, saem solitárias, não conseguem bater um papo, às vezes uma conversa, numa, no food truck, comendo um hambúrguer, pode evitar um problema, certo? Pode resolver um problema, sem a necessidade, de passar pelo gabinete, mas nós vamos precisar de gente, e quem são essas pessoas? Quem? Isso, lembra o profeta Isaías? Deus toca no profeta Isaías, e aí Deus faz aquela perguntinha, olha que perguntinha legal, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Só tinha o Isaías e Deus, Isaías olhou e falou, quem enviarei? Quem há? Eu sou eu mesmo, eis-me aqui, envia-me a mim, posso ouvir um amém? Amém! Amém!